Quem morre, quem morre por já Queria eu acreditar mais A Mikey Lisboa A Joson O Coyote Eu não sei, menino, chique, chique Que pôr uma rotina para vir com meu bebê Porque a nossa vida Diz euיצ��서 essa canela Ela passa o dia na esquina, passa o nasce no braço Bem, papiú, não! 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 Antigamente se virou na coitadinha Ela era muito pobrezinha, ninguém quis me adorar Mas hoje em dia, só porque tem uma ruti Criança nem lhe tá tranquilo, que é brinquere e páqueira Bem, papiú, não! 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 Se viram a língua, quer vindo saber Eu acho que ela tem medo de ferrar e a garrafa É o caroço insistente Não desiste, não há vontade Ele persiste, finge que se apaixona Bem, papiú, não! 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 Seberina, minha filha, não vai na onda de pino Olha, ele só tem que ver se você sabe por quê Que você tem uma curtinha, minha filha Agora, você quer um sócio Olha aqui o tio papo Faça lá, Seberina, tá tão bozinho agora Meu Deus, tchau Seberina, minha filha, minha filha, minha filha Que botou uma rotina, tá pra mim, galera Pedro, caroço, filho, dia, parte a capa, nela Parte o dia, na esquina, faz uma cena pra ela É a rotina que dela 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 Antiga, muito sem verina, coifadinha Era por um pobrezinho, né, minha filha A rotina que da pra ela Que botou uma rotina, minha filha É a rotina que dela É a rotina que dela Uma rotina que dela Tá pra mim, galera É a rotina que dela É a rotina que dela É a rotina que dela Passa lá, agora é sem medo caroço, é sem medo caroço, é um ombro, ele é meu, vai ficar na família.